Vasco enfrenta o rival nesta quinta-feira às 20h30, no Maracanã, em partida adiada da terceira rodada do Campeonato Carioca. Duelo terá transmissão exclusiva de Casemiro Miguel. Líder da competição mesmo com um jogo a menos, o Botafogo pode abrir vantagem e disparar na liderança. A equipe do técnico de Luiz Castro tem 16 pontos em 7 jogos, a mesma pontuação do Fluminense. Já o Vasco da Gama precisa dos 3 pontos caso queira entrar na tabela de classificação do Carioca. A equipe de Maurício Barbieri somou 11 pontos e ocupa a sexta posição. O último resultado do Vasco foi uma derrota por 2 a 0 diante do Fluminense. Você pode acompanhar todos os lances de Vasco e Botafogo através do tempo real do SBT Esportes. E o clássico vai ter transmissão ao vivo da Caset TV. Escalações. Rolz, Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Barros e Galarza, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico, Maurício Barbieri. Desfalques, Figueiredo, Gabriel Dias, Ivan, Jair, Léo Jardim, Marlon Gomes, Riquelme, Robson e Thiago Rodrigues. Árbitro, Iurelino Ferreira da Cruz. Assistentes, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Gustavo Mota Correia. VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda.